Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para fazer a análise da UIS, da Operação de Corretagem de Seguros, incipiente ali em distribuição de crédito, algum nível de expansão, mas mesmo durante a teleconferência eles se mostram bem reticentes na entrada desse setor, eu acho ótimo, porque é uma coisa arriscada, não é trivial. Eu entendo que era uma análise necessária para o canal, mas a operação surpreendeu o zero, como esperado. Bem alinhado com o que é comentado sobre corretoras, ainda operando muito nos moldes antigos, onde eu tenho uma massa comercial de mão de obra muito grande, sou muito dependente da forma de lidar do meu comercial, daquelas pessoas, e aquilo ali acaba consumindo um tempo gigantesco de cada profissional, meio diferente dos moldes para onde o setor está indo, aqui nos moldes de InsureTech, por exemplo, de empresas de tecnologia de seguro, cada vez mais fazendo uso de bot, uso de inteligência artificial e por aí vai. Aqui eu não vejo esse andamento sendo dado tão cedo. As explorações que eles fazem é de diversificação de parcerias, novos balcões para operar, investir em uma ou outra operação, mas assim, olha, numa boa, bem alinhado com o esperado de uma operação de corretagem. Eu não vejo ela conseguindo, além disso, acompanhar o setor nessa evolução que eu falei, de cada vez ficar mais leve, com menor necessidade da mão de obra agressiva, de comercial. O resultado, em geral, não me chama atenção e o que chama não é positivo propriamente, que é a adição ali de um não recorrente no EBITDA, que eles passam a chamar de EBITDA gerencial, que eu imagino que deva ser a forma de não dizer EBITDA de mentirinha, porque sinto muito que aquilo ali não é o operacional da empresa. E do setor, nos modos de hoje, o setor nos modos de hoje, não me chama propriamente a atenção. É um setor que, assim, entendo, você tem ali a negociação, dependente do comercial, ganha o seu delta, mas não é um setor que, como investimento, eu vejo como algo que seja, que vale a pena, de fato, aqui um pensamento de longo prazo, de para onde vai, de onde vai evoluir. Se estivessem fazendo uma mudança agressiva no direcionamento de, de fato, evoluir com o setor, mas, como eu falei inúmeras vezes, você tem uma dinâmica dentro desse tipo de operação, onde a estrutura que está montada é benéfica para as pessoas que estão no topo da operação, de modo que mudar, revolucionar a coisa raramente acontece de dentro. Dado que a gente está aqui, que não tem mais muito o que fazer, mundo diligence, a gente tem um crescimento de 22,9% da receita bruta, nada problemático. A divisão ali mostrando a parte residual da caixa, o contrato que foi encerrado com a caixa, que ainda tem o residual e que vem acontecendo, vem aliviando à medida que vai passando o tempo. O EBITDA ajustado, que tomou o remedinho e voltou ao mundo real, você consegue ver ali em cima o EBITDA que eles estavam propagando, o que eles chamam de gerencial. É simplesmente para dar risada, cara. Com um crescimento de 11,7%, eu juro, não consigo parar de rir dessa história. Uma queda na margem de 5,1 pontos percentuais, com a retirada do não recorrente, que a gente pode ver ali 42,3, se não me engano, milhões de reais, que é a reversão de uma contingência fiscal. O lucro líquido, com um crescimento de 21,4%, a margem um delta mais baixo. Ou seja, não é propriamente um resultado negativo, não chama atenção como, ó, está afundando nem nada, só uma operação que não tem muito o que dá aqui na minha opinião. A operação com caixa líquido de 240,1 milhões, normal, ótimo que não tenha pressão de juros nem nada, mas sim, não é um motivo para investir na minha cabeça. A abertura da operação, da receita bruta ali por fonte de receita, mostra algo que reforça o meu ponto. Aquela WIS concept, que aparenta ser a parte mais tech da operação, como enabler, ela está ali para justamente viabilizar ferramentas, para poder, de fato, trazer isso daqui para um mundo mais, para um século mais próximo do nosso, com níveis de participação próximos do pré-pandemia, o que mostra que não teve provavelmente um esforço maior de evolução nesse nível de entrega ali, de aumento, de ampliação desse negócio. Então, assim, na minha cabeça parece muito casado com a vibe da CVC, que quando eu olhei trocentos anos atrás, lá em 2018, 2018, 2019, comprou a Submarino Viagem, mas nunca fez um esforço sério para mudar efetivamente a estrutura da operação. E eu volto a reforçar, a forma como é estruturado corporativamente as operações, é mais do que natural que você tenha uma dificuldade de uma revolução muito grande ali dentro. Resumindo, foram horas da minha vida que eu nunca mais vou recuperar, uma lista impronunciável de palavras de baixo calão, e eu não tenho qualquer, qualquer, qualquer interesse no ativo. O preço continua rebatendo ali numa linha estável, mas nem coloquei preço aqui, porque não é definitivamente o ponto. A operação simplesmente chama zero de atenção, o setor em mudança, e ela aparentemente não tem interesse e deve continuar nessa rebarba do que ainda dá para fazer nos moldes antigos, a de eterno. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba o investidor com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um metro detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com o Pona Tese. Valeu, galera, beijão!